Este momento acontece o segundo encontro da TV em Águas Lindas, aqui na Queda do Descoberto. Eu acho um grupo de suma importância para a nossa cidade, para o nosso município. É o canal direto da população, diretamente com o povo, para mostrar realmente a realidade da nossa cidade. Onde nós podemos expor nossas opiniões, daquilo que nós necessitamos, daquilo que nós pensamos, para buscar o melhor a cada dia, para aqueles que necessitam e para aqueles que precisam de nós. É um grupo bacana que pode estar ajudando muitas pessoas aqui em Águas Lindas e divulgar o que realmente a gente está precisando para melhorar Águas Lindas. Então é isso que eu acho bacana o grupo e boa iniciativa do grupo. O que vai ajudar bastante a população. Agora as pessoas da comunidade têm que apoiar a TV também. Eu acho um grupo bacana que dá oportunidade para a comunidade comunicar seus problemas para a sociedade e eles divulgam esse coêxito. Eu acho bacana isso. Ok. Vou falar agora com a Daphne. Daphne, a sua opinião sobre o grupo TVN Águas Lindas. O que você acha? O grupo TVN, vamos dizer assim que é o TVN, TV Realidade, mostra a realidade do povo. Então a gente agora é uma grande família, a família TVN e a gente quer que cresça mais essa família realmente para poder mostrar o que a gente precisa. E estamos juntos aí, vamos fazer, mudar essas águas lindas. Luciane, qual a sua opinião sobre o grupo TVN Águas Lindas? É um grupo muito bom e agora que estamos num projeto que era o meu sonho. Eu agradeço a todos que vieram aqui na minha residência e que a partir de amanhã o grupo TVN junto com o meu projeto, quero convidar vocês para estar curtindo a página da fanpage e o nosso grupo fazendo a diferença. Muito bem, prazer, boa noite. Aqui meu nome é Jean. Ó, acabei de entrar nesse grupo, eu tenho pouco tempo, através da minha mulher, tudo mais. Eu acho a coisa muito interessante, acho muito bom. Eu quero que o grupo cresça muito mais, cresça muito mais, quanto mais gente, melhor para se simulizar mais gente ainda no grupo. Agora vou falar com o Alisson. O Alisson, qual a sua opinião sobre o grupo TVN Águas Lindas? Bom, o grupo é um sucesso, né? Já tivemos aí um primeiro encontro, foi maravilhoso. Hoje tem muito mais gente, né? Conheci muito mais figurinhas aí do grupo, da galera nota 10, né? Na casa da Luciane hoje aqui, um churrascão maravilhoso. Enfim, a galera nota 10, gente. Pois é, a galera nota 10. Estou muito feliz nessa noite especial aqui de sábado. E agora nós vamos ouvir um pouco a música da nossa cantora, Rosângela Araújo, que está participando desse segundo encontro. Rosângela, agora com você.